O que é que tem? O que é que tem? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o que está? Onde está o meu exame da colaboradora? Onde está o meu exame da guerra durante um bomассo? Está tudo? Onde está, está o meu exame da guerra da guerra? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Lá ele está utilizando a perforação. Onde está ele? Olha! Trabalho! Pegueu! 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 O que é isso? Isso que eu sou. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Não. Você pode me ajudar. Estou indo lá? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Bom trabalho. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Esta é a última vez. Ando por aqui. Ando por lá. Segura... A agulha do desafio. Vamos lá. Segura-se. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. O que é? Primeiro. Do que é forte? Bom dia-se. Um abraço. O que é bom, o que é lindo? Você está chorando? Ei! O que é que você é? Bem, o que é isso? Bem, o que é isso? É um lugar que não é tão bonito. O que é isso? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Bem, se descanse. Bem, o que é isso? Você quer ser um líder de um líder. Eu gostaria de fazer isso. O que? Eu tenho que fazer isso. Mas você não precisa. Eu mostrei a força que você gostou. Espera. Por que? Olhe. Olha! Eu sou de mim. Eu sou de milagre. O que? Eu sou de milagre. Eu tenho um dinheiro para gastar. Eu sou de milagre. E de comérimento foi para que acessei. É isso. Você tem um cara rosto. Você não pode ser a vida, no lucho. A vida não é um bom coche ou não. Você pode ser muito fome, não é uma coisa que você não quer. Eu vou derrubar sua conta, o Palermo vai continuar. Eu vou derrubar sua conta, você pode se descer com a lucha. Bom, se você não vai se torne com isso, eu vou... Como você não vai se torne com a guerra, o光殿. É um grande brilho. Não é isso? Está começando? . . . . . . . . . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Eu vou fazer um atalto! Obrigado. Agora! Vamos lá. Bem, eu vou fazer isso. É a parte da parte. Não, não é? É aqui. Isso é o que eu vou fazer. E aí Então O A 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 Eu acho que é muito forte, aquele剣士! Você vai ver o jogo! Você vai ver o jogo! Você vai ver o jogo, Hikari殿! Eu não tenho certeza, mas o inimigo foi derrubado. E aí Mas agora, eu tenho que ganhar o desafio para o jogo do jogo. Agora é a verdadeira guerra. Preciso de preparação. Eu não tenho medo de perder a vida. Não, não, não. Man lhe deu. Eu vou ter sido a morte para mim. Você tem que morrer, pois eu tenho que ver você com isso. Se você morrer, se você gostou de comer seus caros. A cidade de Pai, tem que sair de Pai, quem vai ter a visitar? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que tal coisa... Não é que não usarei, caras de drogas. Que é o Zeto. Que você possa me dar uma força para o povo. Eu vou te dar uma desculpa, o工業主. ... 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 E aí Eu vou te dar um trabalho, meus irmãos. Eu vou te dar um prazer em que você esteja. O que é que você não quer? Sim, você tem que fazer o seu preparo. Você vai ser um grande porquê. Você não deve fazer nada. É claro. Então vamos lá. Simgaon Estou em nosso lado Se cima é uma goreta do padrão Ela é um bote de zeta A grandeza na age de 22,000,000 tributos O que é o que você quer dizer? Não o que importa... A verdadeira que você tem como o outro ser humano é um ser humano... Não pode ser difícil... Hum... A Cácero que você percebeu? A Cácero que a viagem é um homem de um dia que pode ser um homem que está aqui... O taわむれを、月があっただけです 皆皆様、今宵も賭けを始めましょう 闘技場の持ち主のわしがどうもと、配当は二枚だ 串刺しのゼト対、西国の剣士 さて、どちらですかな? ゼトに八十万リーフ ゼトに百二十万 同じく、二百万 誰か相手に賭けてやらんのですか? つまりませんな 西国の剣士は五倍にあげよ 西国の剣士に五千万リーフ ああ、火山殿、本気か? 大きく出ましたな、同郷の情けというわけか 賭けに二言はないぞ、軍師殿 ふっふっふっふっ、まあ 西国の剣士ー! 大するー! 外戦 西国の剣士ー! 庘典 美佐 novel 15 дан Por que você veio aqui? Para o seu coração Você acha que não tem nada? Se você morrer, se você morrerá Aqui... O que você morrerá? O que você conhece e oh quaimon, vou estar pronto... Sergente a vergonha! Por favor, isso aqui mesmo... 코co, ó... Eu apliquei tudo mais um problema não é... Eu assisti talo desse red philosophical. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por QTers Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir! Tchau! Eita O que? Seve! O que? O que? Zeto O que é? Ah! O que? O que? O que? O que? Cade é a minha parte de fracar. Dois mais 2,500,000,000 reaf Tchau Fum, o支払いしろ Maure de unuborre naさる na,軍師殿よ Conorce! 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 Tchau Você é um bug, não é? De novo? O sangue... Eu quero... Quando você está fazendo isso? Beleza, Hikari. Beleza, Hikari. Beleza, Hikari. Eu entendi, Hikari. Omae é o que você deseja do que você deseja. Vá para os homens. Vá para os homens. Vá para os homens. Eu não tenho que fazer isso. Vá para você! Vá para você. Vá para os homens. Ficou! 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 A Sãi Koku no Kenshi é... ...lê儀を知らんらしい... Ficou! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que você quer dizer, Shino? Você... Você não tem nada, Pai Kukumu. O que você acha que é bom? Se você ficará com o topo de um show, eu vou ser. Você tem uma olhada, e está ficando por um olhar. Você é um olhar para a sua morte. Diga, o Pai Koku no Kenshiu! O que você vai pedir? Diga, o que você vai pedir? O que você vai pedir? Diga, o que você vai pedir? O dia da! O que você vai? O que você vai? Eu vou te dar o seu corpo! Eu vou te dar o seu corpo! Vão de lave! 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 Agora, Rezan, Vão de lave! Vão de lave! Vão de lave! Qu damage! Vou te discusses! Um salão, Um salão que eu sinto! A CIDADE NO BRASIL 心強い ようやく金を返せそうだ 杯を隠しているな火山 嘘をつく時の癖だ そなたのことは昔から知っているが 試合を見るわしの目はかつてなく悲しそうだ 何を考えている カザン ご分を祈る 光殿 来て acht 逃げられている お手伝いアゴル と商売り 部が移部 大ながら 武士部 これを撫っている 伏た 速く安定 本当に Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não. 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 É aqui. Não. Não. Vamos. Não. 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 Agora, vamos nós? Vamos. Vamos, vamos. 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 Então, vamos lá. É isso aí, cara! É isso aí! Não... 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 Vamos lá! Não... Não... Vamos lá! Vamos lá! Não... Tá? Não... Aham right, moi... Não... Vai.. Agora é que você vir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, não sei se quiser. Então, eu vou jogar aqui. Arran, que você quer que isso vá. Isso é bom. O que... O que é isso? É isso? Não, então vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Eu vou te dar um caminho para o próximo dia. O que é o caminho? Eu sou o poder de lutar o povo. Eu vou te dar um homem para o povo. Eu vou te dar um novo homem para o povo. Ele é um novo líder para os seus amigos. Então, eu não vou fazer isso aqui! O que é isso? O que é isso? Volno, por favor! O que é isso? O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Vandeirão? Bem, a senhora é vinte. O que é isso? Eu estou esperando muito, essa luta. O que é isso? Não tem um problema, Vôrno. Vandeirão, você não pode me ajudar! E aí O que é o que você quer dizer? Você pode falar muito. Você não precisa de um problema. Eu vou te ver se você quer dizer que você quer dizer. O que você quer dizer? Eu vou te dar a frente. Eu vou te dar a frente. Eu vou te dar a frente. Me l botou em casa Tomem! Me lamo! Dudas agora eu vou peixe. Atei rindo? Se você quiser ir embora... Vou levar a minha cabeça. Kogan, é o meu favor. Tomem! Sobemos. E aí E aí E aí E aí Eu acho que é isso E aí 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que você tem que conseguir? Eu sou o meu lugar! Até a próxima! Mais uma vez, você vai dar uma olhada, por favor! O que é? Você vai? Um... O que é? Eu vou te dar uma olhada? Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar um bom tempo... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Vamos lá! A estaremos- Vamos lá! Vamos lá! vamos lá! Está indo embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom tempo! Bom tempo! Bom tempo! Vamos ao passo a passo. Bom tempo! Bom tempo! Bom tempo! Não tem nada! Bom tempo! Tá! Aham! Bom tempo! Não acima! Um. Não, não, não. E aí E aí E aí Mão da idade Aqui é o番 da E aí 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 com a mão com o silêncio com o silêncio não é que eu não tenho não tem nada eu não tenho e não tem nada eu tenho eu 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 O que é isso? O que é isso? Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Como é que você vai? Nãoo nada! Abre aqui! Então, vamos lá. Parou. 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então, vamos lá. Falei! Falei! Lá! Vai para o outro lado! Falei! 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 Tchau, tchau. Bom dia, vamos lá! Eu vou fazer o jogo! Eu vou fazer o jogo! Desculpe! Eu vou fazer isso! Obrigado! Obrigado! Eu sou o meu inimigo. Eu sou o meu lugar. Não pensei mal. Não pense em que não pense! . Ok! . . . . . . . . O que é isso? Mas vai caminhando. É isso que vem aqui. Mas vai ficar mais forte. É assim que não se esqueça. É isso que eu quero. Mas vai ficar bem. Mas vai ficar mais rápido. É isso que eu quero. Mas você não pode ir no final da minha alma. É isso que você quer fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A coisa é minha! Essa mudahou fica a vontade de melhorar! Basta é uma folha bonita pela aberta, que tenho certeza! Fica minha ação! Cuidado perdoado! Ficou prazenia! A deia! O que é isso? E aí E aí E aí É E aí Então dá para todas as mesmas Tá certo Tão né E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Não, 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 não. Inscreva-se. É assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Eu estou indo. Eu tenho que fazer. Obrigado. Vamos lá. É isso aí. Valeu! Vamos lá. Eu sou o meu inimigo! Ok! Não é isso? Devemos! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Aplausos! Eu vou te dar! 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 Ah! Minha foda foi. Muito bem! ique! Ok, паль middle, mais que o plano bihe vindos! Fala! Ok, por que? Mas e isso que batteries me lembrou. Tem finished! Não! Apenas estão minhas... O que é isso? Eu sou o meu inimigo, então eu vou aqui! Eu vou pedir! Eu gostei! Eu vou pedir! Eu vou pedir para você! Eu vou pedir para você! Quanto tempo no tempo no tempo, eu tenho certeza que ele vai a volta. Ficou! 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 Outro E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Devemos torcer em algum lugar. Tentando. O que é isso? O que é isso? Tentando. 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 Aqui. Tentando. Tentando. E aí 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 Obrigado. Mais um pouco! Vocês, juntos! Um pouco. Um pouco. Apenas. Ficou! E aí, Kikari! Ficou. Ficou, Kikari. Ficou. 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 Ficou! Ficou. 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 Tchau, tchau. 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 . . . . . . . . O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Então, por favor, vamos pedir esta nogira Pudono Um bom contratório, ou seja, é o que pode ser o seu caminho? É? E? Eu, eu comecei! Ah, meu irmão! Ah... Oso-lo-jia Que-cuc-gru-á-sio Eu quero ter que jogar com eles Eu quero ter que jogar com vocês Eu quero ter que trabalhar com eles Eu quero ter que ir Eu quero ter que ficar Eu quero ter que viver Não há nada de deslizamento, mas não há nada de deslizamento. Mas, antes de que os inimigos, não há nada. Não há nada de deslizamento. Não há nada de deslizamento. Não há nada de deslizamento. Bom, não há nada de deslizamento. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.